Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui hoje, aqui em Franco da Rocha, as margens da rodovia Máximo Zamboto. Estamos aqui, pessoal, para mostrar essa enorme construção. Está vendo? Essa embaixo é a Máximo Zamboto. A de cima, pessoal, é a rodovia dos Bandeirantes. É só para vocês terem uma noção, pessoal, da localidade onde nós estamos, tá? Vou dar uma subida aqui para vocês verem. Depois nós vamos gravar, pessoal, toda essa parte aqui de cima, certo? Então, vamos começar aqui, pessoal, aqui por baixo. Essa é a Máximo Zamboto, tá? Essa rodovia. Agora eu vou baixar o drone. E vamos prosseguir aqui por baixo, pessoal. Então, observe aí a turma trabalhando. Esse pessoal fazendo aqui essa, tipo, uma escada, né? Isso aqui é para passagem de água. Então, observe, pessoal, que essa parte de cima, uma boa parte dela já está com grama, tá? Está com grama para quando chover, evitar aí de desbarrancar. Então, vamos chegar até aqui, onde estão esses trabalhadores. Olha só, aquele lá já viu o drone, apontou para o outro. Mas o outro não deu muita bola e está seguindo... Está seguindo em frente aí. Observa aí uma movimentação dessas máquinas trabalhando. Aqui, pessoal, aqui vai ser a portaria, tá? Então, estão construindo um enorme galpão. E aqui, pessoal, provavelmente vai ser a portaria. Olha só, esses trabalhadores vão pegar esse ônibus. Olha só, ó. É tão grande, pessoal, tão enorme essa construção que estão fazendo aqui, que o pessoal, para se deslocar de um lado para o outro, eles têm que ir de ônibus. Olha só, eles vão subir aí, ó. Está indo esse carro branco aí. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui, pessoal, porque aqui tem fiação aqui, tá? Olha o posto aqui, ó. Tem uma fiação aqui, então eu tenho que tomar muito cuidado. Então, vamos levantar o drone aqui. E vamos dar uma espionada nessa parte de cima, pessoal. Olha só, pessoal, esses aqui estão construindo aqui esse enorme galpão. Observa aqui algumas estacas aqui já colocadas, né? Alguns vergamentos aqui já colocados. Essa máquina que vocês estão vendo aqui é para fazer aquelas brocas, né? Para fazer toda aquela... O início de toda uma estrutura para estar aí levantando aí o galpão. Olha só, ó. Olha o tamanho dessa broca, pessoal. Olha só. Que legal, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos... Olha só aí, ó. Toda essa estrutura de ferro, está vendo aí? Olha só, tudo ferro isso aqui. Essa estrutura aqui já pronta. Esse aqui são os vigamentos, pessoal, da parte de cima, da cobertura. Olha só, esses buracos estão abertos, né? Esses buracos são cavados com a reta escavadeira. É muito grande isso aqui, pessoal. Muito grande mesmo. Então, aqui, pessoal, estou pegando bem o início de toda essa construção. Agora, eu voltei aqui para o mesmo lugar, mas vou pegar aqui um outro... Um outro local para mim estar gravando aí para vocês. Olha só aqui, ó. Vou passar aqui com muito cuidado. Olha só aí, pessoal. Todo esse vigamento aqui, ó, já está... Em breve, com certeza, será colocado o vigamento de cima. Está vendo? Toda a estrutura que vai a cobertura em cima e, com certeza, Logo, logo está coberta essa parte aqui para poder... As pessoas trabalharem dentro tranquilamente por causa da chuva, né, pessoal? Olha só, lá embaixo é a bandeirante. Olha só, aqueles dois rapazes lá. Vamos dar um cheiro lá para ver o que eles estão fazendo. Essas madeiras aqui, ó, cobertas com saco preto, né? Aliás, plástico preto, são madeira. Olha só, isso é madeira. Olha só, esses dois rapazes trabalhando. Olha só, então... Acho que fazendo alguns caixotes de madeira, né? Com certeza, são... São macineiro. Eles ainda não observaram o drone. Olha só, pessoal, agora tem o lado de lá, está vendo, ó? Aqui bem em frente. Então, vamos estar chegando para lá, vamos estar atravessando para o lado de lá. Pessoal, aqui é muito grande, pessoal. Muito grande mesmo. Aqui o sinal do drone está um pouquinho fraco, porque eu estou... Na parte de baixo, um lugar muito baixo e aqui está muito alto. Então, o sinal está um pouco... O sinal está um pouco ruim. Olha só, as máquinas aqui estão paradas, né? Porque hoje é domingo, pessoal. Então, o movimento está pouco, tá? Olha só aí, os maquinários tudo parados. Olha só, pessoal. Vamos chegar até lá. Aqui em frente. Olha só, pessoal. Muita máquina, pessoal. Muita máquina nessa construção. Não sei dizer, pessoal, que construção para que será, né? Eu sei que é um galpão enorme que estão fazendo. Alguns carros parados aí. Olha só, pessoal. É grande demais isso aqui, viu? Olha só o ônibus aí, pessoal. Esse ônibus, ele transporta as pessoas. E tão grande que é, que tem ônibus para transportar os funcionários de uma parte para a outra. Observe aí. Então, estamos dando um giro aí, pessoal. Dando um giro aqui para vocês verem aqui. Esse enorme terreno sendo construído, pessoal. Fazendo aqui toda a estrutura aqui para... Com certeza a construção aqui de um enorme galpão. Olha só, pessoal. Olha o tamanho desses buracos. Esses buracos são fundos, hein? Observe que até uma escada lá dentro tem, para descer. Olha só a escada. São muito fundos esses buracos. É claro, né? Para aguentar toda a estrutura aí de um... De um galpão, né, pessoal? Tem que ser uma estrutura bem... Bem profunda mesmo. Olha só o tamanho, pessoal. Então, pessoal. Estou dando aqui o início aqui dessa enorme construção. E vou continuar trazendo, pessoal. Conforme vai aí o andamento dessa construção, eu vou fazendo o vídeo e trazendo para vocês. Olha só. Estou indo para essa parte aqui, pessoal. Mas o sinal está muito fraco, pessoal. Então, é isso aí. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Forte abraço. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe a todos. 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 E que Deus abençoe a todos.